Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou ensinar a vocês a como alterar o estilo do centro de controle do seu Poco X3 Pro. Lembrando que eu estou utilizando a versão do MIUI 12.5.2, mas essa tecnologia já estava disponível a partir do MIUI 12.5, se não estou enganado. Então você localize aí nas configurações do seu aparelho a opção de configurações e centro de controle. Após isso, localize aí o estilo do centro de controle. Você verá que existem duas versões, né? Uma versão antiga e uma nova versão. Na versão antiga, você puxa a barra de status para baixo para ver seletores e notificações. Então, numa tela só, você consegue aí ver o centro de controle e mais abaixo as notificações do seu aparelho. Já na nova versão, você puxa a barra de status para baixo aí no lado esquerdo para ver as notificações no lado esquerdo da câmera e puxa a barra de câmera e puxa a barra de status para baixo no lado direito da câmera para abrir o centro de controle. Se você também deslizar para o lado direito, você verá as notificações e deslizando para o lado esquerdo, verá novamente o centro de controle. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.